Na-na-ra-lu-na, na-na-ra-lu-na, na-na-ra-lu-na Preparem as armas pra guerrear Prepare a palavra para lutar Inimigos não podem nos derrotar Inimigos não podem O general já venceu lá na cruz pra salvar Eu e você, juntos pelo sangue Nos comprou da morte, Cristo nos salvou A vitória vamos viver Vamos viver Vida eterna Vamos vencer A glória do Senhor Vida eterna Vamos vencer Cristo voltará Cristo voltará Voltará Na-na-ra-lu-na, 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 na-ra-lu-na Preparem os olhos pra contemplar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pra salvar Eu e você Juntos pelo Sangue No som da morte Cristo nos Salvou A vitória vamos viver Vamos viver Vida Eterna Vamos vencer A glória do Senhor Vida Eterna Vamos vencer Viver Cristo voltará Cristo voltará 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 Creia no Senhor Jesus e você terá Vida eterna Eu e você Juntos pelo Sangue Nos comprou da morte Cristo nos Salvou Eu e você Juntos pelo Sangue Nos comprou da morte Cristo nos Salvou A vitória vamos viver Vamos viver Vamos viver Vamos viver Vida Eterna Vamos vencer A glória do Senhor Vida Eterna Vamos vencer Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará Grória do Senhor Vida 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 Zói, a própria vida de Deus, revela os segredos que lhe ensinarão a vencer na vida do Espírito. O autor acredita que a razão de muitos estarem lutando uma batalha perdida contra as forças do mal é porque desconhecem que podem tirar muito proveito de sua comunhão com Deus. Eles ainda não sabem que são justos e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Boa leitura! Eu preciso ser mais humilde Eu preciso andar segundo o teu querer Eu preciso ter um coração limpo Pois tua face eu quero ver Aquele que está em ti é um novo ser Um chamado pra brilhar a tua luz Cada dia mais, Senhor, no meu viver Quero parecer com o Senhor Jesus Eu preciso ser, Senhor Segundo o teu coração, Senhor Andar em tua santa direção, Senhor Cada dia mais te obedecer Eu quero ser, segundo o teu coração Aquele que está em ti é um novo ser Bom chamado pra brilhar a tua luz Cada dia mais, Senhor Cada dia mais, Senhor Cada dia mais, Senhor, no meu viver Quero parecer com o Senhor Jesus Eu preciso ser, Senhor Segundo o teu coração, Senhor Andar em tua santa direção, Senhor Andar em tua santa direção, Senhor Andar em tua santa direção, Senhor Cada dia mais te obedecer Eu quero ser, segundo o teu coração Porque, de que adiantaria um homem Ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma É tempo de ser, segundo o teu coração É tempo de imitar ao Senhor Jesus Cristo É tempo de ser mais manso, mais puro e mais humilde 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 Mais manso, mais humilde Mais manso, mais puro e mais humilde Mais manso, mais puro e mais humilde erved a sua obra E você ama, por que adiantaria um homem E você está todo mundo inteiro E você tem, mais humilde Acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro O Congresso de Mulheres da Igreja Batista Barão da Taquara O tema Mulher, para onde? Como podemos saber o caminho? Com o pastor preletor Valdir Lucena Além de diversas oficinas no sábado, às 4 da tarde Inscreva-se com antecedência pelo telefone 21 3798 7089 Ou acesse o site da igreja www.ibbt.org.br Minha tenda necessita ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará O meu lar, minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar, é hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transbordará No meu lar, haverá No meu lar, haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier, minha tenda não se abalará A minha casa está firmada A minha casa está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa, Cristo com a gente mora Minha família é abençoada Minha tenda necessita ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará Na palavra que sustentará O meu lar, minha tenda, minha casa Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar, é hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transbordará No meu lar Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier, minha tenda não se abalará A minha casa está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa, Cristo com a gente mora Minha família é abençoada Minha família é abençoada A minha casa está firmada na rocha A minha casa está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa, Cristo com a gente mora Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Música